Senhor presidente, senhoras e senhores deputadas e deputados, distinto público presente, eu vim, senhor presidente, tratar de um assunto de suma importância para a região do Polo de Confecções e também tratar e de parabenizar, e vou parabenizar aqui logo, o prefeito da cidade de Santa Cruz de Capobaribe pelo desempenho na última pesquisa registrada aí pela CBN Simplex, da qual, dentro do seu pior cenário, ele atinge 76% dos votos válidos para a prefeita de Santa Cruz de Capobaribe, tendo 77% também de aprovação popular na sua gestão. Em diversas situações, junta-se os opositores com os opositores separados, enfim, ele fica dessa margem de 76% a 80% dos votos válidos nessa pesquisa, o que nos deixa muito seguros de que estamos realmente vivendo um novo tempo em Santa Cruz e tudo aquilo que nós pegávamos em 2020 está se tornando realidade na vida do povo santacruzense. E eu vim a tratar de outros assuntos, senhor presidente, mas hoje eu vim tratar de um assunto que chamou muito a nossa atenção e a atenção dos deputados dessa casa. Hoje de manhã, no nosso grupo interno, recebemos uma informação vinda de V. Exª e de outros deputados também desta casa e que preocupa até por demais, não só os deputados, mas também dos funcionários dessa casa, na qual fomos totalmente surpreendidos pela presença de um agente da Casa Militar de Pernambuco se identificando e querendo participar de reuniões e duas reuniões. Primeiro a reunião do sindicato desta casa, depois uma reunião que haveria a presença de deputados, inclusive da presença de V. Exª. E quando a nossa superintendência militar desta casa conseguiu a identificação desse sargento, se notou que era a presença de um agente da Divisão de Inteligência da Polícia Militar de Pernambuco querendo informações aqui nesta casa, da Casa Militar, da Divisão da Inteligência da Casa Militar, aqui do governo do estado de Pernambuco. O que nos preocupa é o que, de fato, quer que um agente da Divisão de Inteligência está fazendo nesta casa. Não é, primeiro, de finalidade para isso. Segundo, aqui o que se diz respeito às nossas discussões e os entendimentos entre funcionários da casa e também de deputados, também não se diz respeito à Casa Militar do estado de Pernambuco. Depois, a justificativa é um card que estava na mão, um card de convocação interna que estava na mão do sargento querendo participar destas reuniões aqui nesta casa. Agora, senhor presidente, é de tamanho absurdo a gente imaginar que alguém se predispôs, que foi enviado, porque o sargento não veio de forma alguma de sua livre e espontânea vontade. É claro que ele veio de livre e espontânea decisão, de orientação e ordem para cumprir uma tarefa de quem vem de inteligência, vem saber das coisas que estão sendo discutidas para levar para alguém e subtentes que a Casa Militar venha a serviço, logicamente, de quem manda na Casa Militar, que é da excelentíssima senhora governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lira, até que se prove ao contrário. Então, senhor presidente, o que eu acho e que nós já estamos fazendo aqui e também de como um acordo dos deputados dessa casa, não estou falando aqui de mente própria, estou aqui por causa de uma discussão que tivemos o tempo todo hoje de manhã por ser surpreendidos por essa questão aqui nesta casa e que nós prezamos nessa casa, assim, a nossa independência, nós podemos tratar as coisas de forma que nós tratamos, principalmente quando se diz em relação aos funcionários dessa casa, sindicatos dessa casa e deputados dessa casa. Então, nós estamos passando aqui, é um apoio da Casa Geral para a convocação do secretário-chefe da Casa Militar do Governo do Estado para prestar esclarecimentos em plenário acerca desse episódio. Porque eu acho que essa casa merece respeito, eu acho que essa casa merece, acima de tudo, a independência que foi proposta, a independência que está sendo vivida e que nós iremos continuar. Vossa Excelência foi muito feliz quando disse que nós iremos continuar o nosso processo de independência para o fortalecimento do poder legislativo do Estado de Pernambuco. Não é para nada mais, na verdade, que fortalecer esse poder, que é o poder que representa a população de Pernambuco, que representa o povo desse Estado. Então, nós estamos passando esse apoiamento, é claro, que será subscrito por todos os deputados dessa casa, para que, de formas regimentais, de forma dentro do nosso próprio regimento, a convocação do chefe da Casa Militar do Estado de Pernambuco venha aqui a esta casa, prestar esclarecimentos e dizer o porquê desse episódio nesta casa. O porquê do serviço de inteligência da Casa Militar do Estado de Pernambuco estava querendo participar nas reuniões internas da Casa Joaquim Nabuco. Era esse o meu pedido, senhor presidente, eu tenho certeza que é o pedido dos deputados aqui, eu estou falando em nome de todos os deputados que nós conversamos e que trocamos ideias, eu estava escrito para falar sobre as estradas de Pernambuco, sobre as estradas do Polo de Confecções, mas vou me atentar ao tempo que tenho para fazer esta solicitação aqui da tribuna, mas também pedir aos nossos colegas que não tiveram conhecimento do acontecido que nós estamos entrando com esse pedido. De fato, um caso lamentável, um caso de extrema preocupação para esse poder. Haja vista, estou aqui no meu quarto mandato, eu nunca ouvi falar de nenhum episódio dessa natureza, nessa categoria e da forma do que está acontecendo. Não é possível a gente imaginar, deputado João Paulo Costa, algo absurdo e algo tão inusitado, para não dizer algo de extrema falta de educação, de, eu acho até mesmo, de um comportamento pequeno, de alguém que poderia estar preocupado, por exemplo, com a segurança do povo pernambucano, com a saúde do povo pernambucano, e não preocupado do que nós estamos discutindo aqui, das conversas que nós temos, das decisões que nós vamos tomar, até da questão do sindicato discutir das suas reuniões, que são reuniões de servidores públicos. Então, há uma clara interferência na Casa Militar para vir para dentro aqui, bisbilhotar, parabéns, bisbilhotar, porque eu acho que, falando em um linguajar mais popular, eu acho que as pessoas entendem o que aqui um agente do serviço de inteligência do governo de Pernambuco vem fazer no poder legislativo. Então, fica aí meu pedido aos deputados, nós, de forma regimental, acho que tem um prazo a ser cumprido, mas que seja convocado em caráter de urgência para este plenário do chefe da Casa Militar do Estado de Pernambuco. Era o que eu tenho a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado, bom dia a todos. E a todos os funcionários, um bom carnaval. Estamos aí nas portas do carnaval. Que brinquem com tranquilidade. Ao povo de Pernambuco que está nos assistindo, brinquem em paz, brinquem com Deus no coração. Vamos festejar a cultura popular brasileira e, principalmente, a nossa pernambucana, que é muito rica. Do litoral ao sertão, nós temos tantas tradições a serem festejadas. Pedir a Deus que tenhamos um carnaval muito seguro, que tenhamos um carnaval em que as pessoas vão para brincar e para se divertir. No mais, eu peço que Deus possa abençoar a todo o povo de Pernambuco nesse período tão importante. E quem está aqui na casa, que brinca com a Lepfolia hoje, que é uma festa, é uma confraternização que a gente é tradição, é tradicional nossa, é tradicional dessa casa, que nós vamos brincar com muita alegria. Pois é isso, Sr. Presidente. Eu peço essas providências desse fato lamentável que aconteceu aqui na Casa Joaquim Nabuco.